Olá excelentes, tudo bem? Você sabe o que é Bitcoin? Como investir nesta criptomoeda? Este é um assunto que você me pediu aqui várias vezes e hoje vamos ter o primeiro conteúdo e eu trouxe uma convidada muito especial para você poder entender sobre o que é Bitcoin e mais. Algo especial que eu vou deixar para você até o final dessa aula, venha comigo. Então vamos lá, estou aqui na Levante 10 Investimentos, direto de São Paulo para todo o Brasil e mundo e com uma convidada super especial, Fernanda Guardian. Tudo bem? Tudo bem Anderson, tudo certo? Podemos te chamar de Nanda ou Fernanda? Claro, está aqui e a gente está em casa. Então vamos lá, a gente está recebendo aqui com muita alegria, um conteúdo que você pediu, que você deixou nos comentários. Professor, o que é Bitcoin? E ninguém melhor do que a Fernanda, a Nanda, para poder explicar para nós. Então, Nanda, seja bem-vinda ao canal Excelência no Bolso e conta aí para os excelentes o que é Bitcoin. Primeiro, muito obrigada por essa apresentação e explicando aqui o conceito de Bitcoin. Para que a gente entenda o que é Bitcoin, primeiro precisamos entender o que é dinheiro. Então, o que é dinheiro? Dinheiro é, normalmente, até pegando na história, dinheiro já foi muitas coisas. Então, conchas do mar, sal, trigo, metais, ouro. Existiram, durante a história da humanidade, muitas formas de dinheiro, que nada mais é do que um meio de troca que tenha valor para ambas as partes, tanto a pessoa que está comprando, quanto a pessoa que está vendendo. E aquilo serve como um meio de troca para facilitar as questões comerciais. Então, isso é o que é dinheiro, como a gente conhece. A famosa troca, o escambo, né? O escambo, isso, desde lá dos primórdios já existia esse conceito de dinheiro. Com o passar do tempo, o dinheiro foi sofrendo algumas mudanças de propriedades. Porque, por exemplo, aqui falando especificamente do ouro, chegou um determinado período que carregar as barras de ouro ou cortar as barras de ouro era impraticável. Então, criou-se o ouro, o dinheiro em papel. A princípio, aqui falando no caso do dólar, no começo, durante o padrão ouro, a quantidade de dólar em papel era lastreada na quantidade de ouro. Então, isso foi o padrão ouro que vigorou até a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. E depois disso, só que com o fim do padrão ouro, que até fez 50 anos recentemente, do fim da quebra do padrão ouro, O dinheiro que conhecemos, ele não tem lastro, ele não está lastreado ou pareado com nada. Ele simplesmente depende do que os governos decidem. O que o Banco Central quis ali ao imprimir dinheiro. Exatamente. Então, perdeu-se esse lastro, até já tirando uma dúvida aqui que muita gente tem de Bitcoin. Ah, mas Bitcoin não tem lastro. Só que até aí, desde o fim do padrão ouro, nenhuma moeda fiduciária, moeda fiduciária eu quero dizer moeda estatal, moeda de governo, como dólar, euro, real, nenhuma moeda fiduciária tem lastro, uma vez que essa paridade com o padrão ouro foi perdida. Então, o Bitcoin, agora que a gente já entendeu o que é dinheiro, um meio de troca que tenha valor para ambas as partes, e que as pessoas enxergam o valor naquilo, vem aí a questão de como que surgiu o Bitcoin. Ele não veio do nada. Não foi uma pessoa que um dia acordou e falou... Quero fazer um Bitcoin. É, não, não foi. Teve toda uma explicação, uma reação natural. No caso, até imagino que quem está assistindo, a gente se lembra bem da crise de 2008, a crise do subprime, crise imobiliária. O Bitcoin surgiu nessa época justamente como uma resposta ao colapso financeiro. Então, as pessoas entenderam o seguinte, olha, eu deixei meu dinheiro no banco, mesmo assim eu perdi meu emprego, perdi meu dinheiro, perdi meu trabalho, eu preciso de algo que seja independente a toda essa loucura que está acontecendo. Foi mais ou menos essa a ideia do grande Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é. Mas é o, como podemos dizer, o fundador, pelo menos historicamente, né? Isso. E de lá para cá, né, antigamente o Bitcoin era até desprezado pelas pessoas, elas não acreditavam e tem se tornado uma realidade, né? Nós vimos aí vários casos, né, que lá atrás tantos, 10 mil Bitcoins, trocados por uma pizza, né, recentemente, todo esse trabalho do Elon Musk, eu não sei se é um trabalho ou um destrabalho, mas a gente pode falar isso depois numa outra conversa. É, sobre o Bitcoin que fez todo esse boom, né, essa supervalorização, quedas que são às vezes gritantes em termos percentuais, né, no momento que nós estamos gravando esse conteúdo para você, nós estamos com uma queda de quantos por cento? É, na última semana foram, foi 22% de queda. Sim. É, inclusive isso é até um ponto, uma característica do ativo, para quem decide se expor nesse mercado, saiba que não é, não vai subir em linha reta, não vai ter aquela taxa pré-fixada que vai subir a tanto, porque esse caminho, até do ponto de vista de desenvolvimento de moeda, é algo muito demorado, é algo que tem muitos desafios. E entre esses desafios, a gente fala dos ciclos do Bitcoin, das correções, da especulação, de Elon Musk, China tentando banir, tudo isso faz parte do caminho. Faz parte do jogo, né, e cada vez mais essa moeda está caindo, né, no gosto dos brasileiros, tá, e eles erram bastante. Às vezes caem golpes, pirâmides, entre outras coisas, promessas de ganhos rápidos. Antes de te contar o presente que a gente vai te dar, que é uma super recomendação, um estudo assinado pelo Levante 10 Investimentos, Nanda, eu gostaria que você contasse quais os principais erros que você vê como analista, especialista em cripto, que as pessoas cometem. Ah, de forma geral, infelizmente, ainda é um mercado que tem muitos golpes, como a gente está falando aqui, pirâmide, as pessoas prometendo rentabilidade em cima de algo que é variável, esse tipo de operação suspeita. Então, eu acredito que um erro muito comum de muitas pessoas é cair nisso, acreditar em dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil, ainda mais em renda variável, não tem promessa de ganho com algo que oscila tanto. Então, esse é um erro muito comum, as pessoas olham essa valorização e acham que vai existir algum serviço que pode prometer isso, e normalmente não é assim. Muito bom. E é interessante, né, porque existem várias maneiras de você ter, guardar o Bitcoin, né, a sua carteira física, a sua carteira virtual. Então, nós estamos falando de tecnologia, né, nós estamos falando do importante que é, um importante item que é segurança. E a gente sabe, né, que as pessoas, quando elas estão começando, elas ainda precisam de um conhecimento legal, né, pô, eu não quero agora ter que comprar uma carteira física para guardar ali o meu Bitcoin, guardar 3, 4, 5 senhas, de um jeito bem seguro, como você vai aprender muito em breve, tá? Mas, para quem está começando, Fernanda, qual é o melhor jeito de expor uma parte da sua carteira de investimentos atrelado ao Bitcoin? Um caminho muito simples e fácil é através dos ETFs. Por mais que existem várias desvantagens de se fazer via ETF, como taxa de administração, o fato de a pessoa não se expõe à moeda de fato, ela vai ter um saldo em reais, sob jurisdição brasileira, exposto ao mercado, mas ela não vai ter a moeda ali guardadinha. Mas, mesmo assim, essa notícia é muito boa e é um dos caminhos para o Bitcoin. Então, para quem está começando, que não quer ter esse tipo de preocupação com chave, com carteira, com segurança, com armazenamento, pode, sim, considerar se expor através dos ETFs, que hoje, na Bolsa de Valores, nós temos até algumas opções, como o próprio HASH11, que foi o primeiro. Inclusive, um relatório completo assinado pelo Levante 10 Investimentos, do HASH11, estará na descrição desse vídeo para você poder baixar. Eu sei que você ficou com muitas dúvidas, né? Assim, quando eu fiz lá meu primeiro investimento em Bitcoin, acredite, eu também fiquei com dúvida. Falei assim, pô, será, né? O meu primeiro investimento eu coloquei 50 reais, era o mínimo numa carteira, se não me falem a memória, era no mercado Bitcoin, que ainda está até hoje. Bom, mas o ponto importante, né? É a pessoa trazer, o investidor trazer esta segurança em relação a investimentos. E eu acredito que você vai ficar com muitas dúvidas. E eu quero fazer uma proposta para você. Este é o primeiro vídeo que a Nanda está aqui com a gente no Excelência no Bolso. Se você colocar aqui na hashtag, se você quiser que a Nanda volte aqui numa live, topa, Nanda, numa live? Claro, por mim já podemos até já marcar. O pessoal vai trazer perguntas. Você vai colocar o seguinte hashtag, hashtag VoltaNanda. Está aparecendo aqui, olha, coloca nos comentários. Eu e minha equipe, nós vamos pegar estes comentários que você trouxe, vai colocar aqui e a gente vai convidar a marcar já uma agenda com a Nanda para você fazer as suas perguntas ao vivo e nós respondermos junto com uma live. Mas, antes disso, você sabe o que você pode fazer? seguir o canal do YouTube da Nanda, que ela fala toda semana sobre criptomoedas, não só sobre Bitcoin. Então, se você já quer adiantar os seus estudos, então se prepara, siga o canal da Nanda. Nanda, deixa aqui a sua mensagem final para os excelentes. Bom, primeiro de tudo, não esquece de deixar o VoltaNanda aqui embaixo para eu voltar, para eu fazer a live, para tirar essas dúvidas e ter essa interação com vocês. E queria agradecer por essa conversa, esse bate-papo e até para a gente aprofundar a questão da tese em si do Bitcoin. Porque, diferente do que muita gente pensa, não é só especulação. Existe um sentido, existe uma teoria econômica por trás. Isso é muito importante. Então, obrigada por eu poder participar aqui do canal. Seja muito bem-vinda, vai ser um prazer encontrar várias vezes com você aqui em São Paulo e ao vivo aqui no Excelência no Bolso, muito em breve, se você deixar, hashtag VoltaNanda. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!